A União Brasil oficializou na noite de sexta-feira, 2 de agosto, a candidatura do Manuel Teixeira à Prefeitura de Cabeceiras. O atual vice-prefeito terá ao seu lado o empresário do agronegócio, o Alcione Grigio, como o vice-prefeito. A convenção partidária ocorreu na Câmara Municipal. Do lado de fora, foram montadas tendas com cadeiras para receber apoiadores e familiares. No palco, foram apresentados os candidatos da chapa. Ao todo, são 26 candidatos, com a União Brasil e o PDT tendo 10 cada, e o PT com 6. O evento contou com a presença da deputada federal Flávia Moraes e do deputado estadual Alessandro Moreira. O prefeito de Planaltina de Goiás, delegado Cristian Mário, que tentará a reeleição na sua cidade, também esteve presente. Assim como os ex-prefeitos de Cabeceiras, Rosana Paiva e Neto, integram a chapa também os partidos PR e PSB. Vou chamar aqui, Manuel, você, que tem sido tão demandante, junto com o nosso querido Tuta, em torno das emendas, dos recursos, dos projetos, das parcerias. Com certeza está preparado para dar continuidade a esse trabalho. Não é fácil não, a responsabilidade é grande, mas você está preparado. E conte conosco, a nossa parceria continua forte. Bom, essa convenção hoje, ela vem coroar um trabalho extraordinário que o Tuta fez em Cabeceiras. Juntamente com ele, estava sempre do lado dele, o Manuel como vice. E hoje o Manuel, ele foi escolhido na convenção como candidato. E o Alcione também é uma pessoa íntegra, uma pessoa trabalhadora, que vem a somar esse projeto. Então Cabeceiras tem muito a ganhar. Por quê? Tem uma dupla de candidatos que com certeza poderão continuar o trabalho para o Vida Tuta. Eu estou muito feliz, estou realizado, de poder estar aí indicando o nosso atual vice-prefeito. Ele que verdadeiramente tem trabalhado muito, ocupando a cadeira de vice-prefeito e fazendo muito por Cabeceiras. Não só agora na condição de vice, mas o Manuel Teixeira realmente é um cidadão que vem sempre ajudando Cabeceiras, até mesmo em outros mandatos. Ele que teve sua carreira política iniciada assim, na condição de vereador. depois a humildade de vir candidato a vice-prefeito. E agora ele estar pronto, estar preparado para dar continuidade nos trabalhos. E eu, por gratidão aos cabeceirenses e com muita responsabilidade, eu fiz essa indicação do Manuel, por confiar nele e também por gratidão a Cabeceiras. Colocar nas mãos de quem realmente tem condições. Isso é ser recíproco aos cabeceirenses, portanto, que eles confiaram em mim. O Manuel, eu conheço um vice-prefeito, atuante, prestativo, que sempre voltado a buscar aquilo que é de melhor para o povo. Na área da educação, na área da saúde, na área do lazer. E eu sei que esse futuro prefeito, ele só vai dar alegria para o povo. E com certeza eu vou estar junto com ele, para que consigamos fazer tudo o que é melhor para deixar esse povo cada dia mais feliz. Agradecer aos presidentes de cada partido desses, pela participação e pelo momento republicano que a gente vive em Cabeceiras com essa convenção. Convenção que traz novos sonhos para Cabeceiras. Convenção que traz novas esperanças. Convenção que traz a mudança que Cabeceiras precisava. Vem consolidar, porque essa mudança aconteceu lá atrás, há oito anos atrás, com a vinda do Tuta. Essa mudança que a gente tanto sonhou, essa mudança que precisa continuar nos prumos e no rumo que Cabeceira está e que está dando certo. É com essa força e com esses 26 candidatos, pré-candidatos a vereadores, que a gente vem para pleitear essa candidatura a prefeito e elegê-los também a vereadores. A partir de agora, as agremiações terão até o dia 15 de agosto para oficializar suas candidaturas na Justiça Eleitoral. A partir de agora, as agremiações terão até o dia 15 de agosto para oficializar suas candidaturas.